Nesse vídeo eu vou te ensinar como adicionar um novo domínio na HostGator. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E antes de eu começar aqui com o nosso vídeo, eu vou pedir que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda aí, enfim, para o vídeo ser recomendado para mais e mais pessoas. E também já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá então. Beleza pessoal, vamos lá então. Estou aqui no portal do cliente da HostGator. E antes da gente começar então, antes de eu seguir aqui com o passo a passo e te mostrar aí como que você adiciona um domínio ou mais domínios aí na sua hospedagem, eu só peço que você fique atento a uma observação muito importante, tá? Aqui na HostGator, basicamente eles têm vários planos de hospedagem, né? Então tem lá o plano P, o plano M, o plano Turbo. Por padrão, o que acontece? No plano P, você não consegue adicionar mais nenhum domínio, tá? No plano P, você só consegue utilizar um domínio. Então, caso você seguir aqui o passo a passo, igual eu vou fazer na hora de você tentar adicionar o domínio, você estiver utilizando o plano P, vai dar erro, beleza? Você não vai conseguir adicionar esse domínio, ok? Nesse meu caso aqui, eu estou utilizando o plano M, tá? O plano M a gente consegue adicionar vários domínios, assim como o plano Turbo também, beleza? Então, se você estiver utilizando o plano P, a minha indicação é você fazer aí um upgrade, né? Enfim, atualizar a sua hospedagem aí para o plano M, tá? Mudar o ciclo de pagamento e o plano, beleza? Outra observação também bem importante, se você estiver utilizando o plano P, você consegue criar subdomínios, tá? O que seria subdomínios? Aqui, por exemplo, eu tenho o meu domínio, ó, canalaprendendosites.com. Eu poderia criar alguns subdomínios, por exemplo, ah, sei lá, loja.canalaprendendosites.com, blog.canalaprendendosites.com. No plano P, sim, dá para você criar vários desses subdomínios, tá? Inclusive, aqui no canal, eu tenho vídeo ensinando como fazer isso, né? Como criar subdomínios aí na HostGator, instalar WordPress e tal. Então, eu vou estar deixando na descrição, hein? Se você quiser conferir depois, beleza? Voltando aqui, então, outra configuração também que você tem que ficar atento aí é a questão do domínio. Então, aqui, ó, eu estou no menuzinho domínios e aqui eu tenho, ó, canalaprendendosites.com, o domínio está registrado, tá? Então, para você adicionar um domínio na hospedagem, primeira coisa, você tem que certificar-se, né? Porque o domínio, ele está registrado, beleza? Caso você não tenha o domínio registrado, você pode estar vindo aqui e registrando o domínio, beleza? Daí, com o domínio registrado, aqui você vem em configurar domínio e vai aparecer a opção ali para você escolher HostGator e ele já fica automaticamente apontado para a sua hospedagem, beleza? Afinal, para você adicionar um domínio na hospedagem, né? O primeiro passo seria você adicionar, mas o segundo passo, esse domínio, ele tem que estar apontado para a sua hospedagem, beleza? Senão, o seu site não vai funcionar, você não vai conseguir fazer nada aí com esse domínio se ele não está apontado corretamente para a hospedagem, beleza? Também, se você tem, por exemplo, sei lá, um domínio no registro BR, né? E você quer adicionar esse domínio aqui na HostGator, né? Como que você faria, então? Você vai seguir o passo a passo que igual eu vou fazer e eu vou deixar também na descrição outro vídeo complementar, né? Que daí eu ensino como apontar o DNS do domínio do registro BR para a HostGator, o passo a passo bem rapidinho aí você faz isso sem muita enrolação, beleza? Vou vir aqui em Sites, então, ó, aqui eu tenho o meu site, né? Você vai ter o seu aí também, o site principal da hospedagem e a gente vai clicar aqui em Cpanel, tá? E daí vai estar abrindo aqui o Cpanel e basicamente o Cpanel é um software de gestão da hospedagem, tá? E o que acontece, então? Atualmente o Cpanel está utilizando esse tema Jupyter, tá? Antes era outro tema diferente, que eu não lembro o nome e o que acontece? Antes você vinha aqui em Domínios, ó, e tinha a opção Domínios Adicionais e você só clicava ali e adicionava os seus domínios, né? Inclusive eu fiz tutoriais aqui no canal ensinando a como fazer dessa forma, né? Só que infelizmente essas ferramentas aqui elas atualizam aí um pouco rápido, né? E daí os tutoriais aí acabam não ficando válidos, né? Toda vez, tá? Então como que você faz isso, ó? Você entra aqui no Cpanel, você vem em Domínios mesmo, tá? Não precisa ser em Domínios Adicionais Ó, aqui eu já tenho um Domínio, tá? E daí você vem aqui em Criar Novo Domínio Vou colocar aqui, só de teste mesmo, ó Site do rodrigo.com, tá? Vamos supor que esse aqui seja o meu domínio aqui que eu queira adicionar na minha hospedagem no plano M, tá? Vou clicar aqui em Enviar Vamos aguardar um pouco E beleza, ó Site do rodrigo.com já foi adicionado aqui na minha hospedagem, tá? Eu posso voltar aqui no Cpanel Ó, posso vir aqui no WordPress E eu posso inclusive instalar o WordPress aqui nesse novo domínio, ó Tá aqui, ó Site do Rodrigo Aí seria só eu seguir aqui com a instalação do WordPress E instalar, beleza? Aí lembrando que se você tiver o site no registro BR, né? É só seguir aí o tutorial que eu vou estar deixando na descrição, beleza? Espero ter ajudado Valeu e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau